Pensa num carro pequeno, bem compacto, mas potente, quando você acelera ele, a traseira parece que vai levantar Nossa, pensa num carro potente, então não sai daí, fica até o final do vídeo e você vai ver que carro que é esse que o Nunes está andando E vai fazer uma revisão, eu tô até de cabelo arrepiado Olha o que apareceu aqui pra nós na mecânica Nunes, isso aí ó, o smartzinho aí ó Até onde eu sei, até onde me disseram, isso aqui não deixa de ser um Mercedes né Olha o contagiro, onde é que tá, dá uma olhada Olha o painelzinho dele aqui ó, rodômetro certinho, sonzinho Ele é um, praticamente um Dualogic aqui ó, se você for parar pra olhar ó, muito parecido com o Dualogic Eu acelerando aqui eu sinto um Dualogic, eu acho que não é aqueles, sei lá, Tiptronic igual dos Classe A Mas pode deixar nos comentários aí, você que conhece um pouquinho mais desse carro Olha a chave do carro, onde é que vai E pra minha surpresa, 1.0 3 cilindro turbinado e o motor é traseiro Só a imagem aqui, estamos corrigindo 1.0 3 cilindro turbinado, isso mesmo Meu, esse carrinho aqui é um canhão Eu dei uma esticadinha nele aqui, numa rua mais tranquila né, numa avenida Tá pitando o cinto aqui porque eu não coloquei o cinto né, óbvio E vou falar pra vocês, que carrinho, que carrinho gostoso de dirigir galera Que carrinho gostoso ó, ó, desliguei, liguei a chave Piso no freio ali ó, dou partida nele ó Não, ali não vai dar partida, você tem que pôr no neutro né, óbvio Parece que eu tenho o relé ali, dá uma acionada ó Motorzinho traseiro galera, deve ser uma maravilha pra mexer lá né Até tinha o solar ó, aqui você tem o botãozinho, abre e fecha Esses dois aqui ó, essas duas colunas aqui na verdade Elas saem tá, você destrava aqui e você guarda lá atrás Ou seja, você fica sem isso ainda Você fica só com o vidro né E aqui ó, você também pode puxar, trazer ele Deixar ele aberto, andar com ou andar sem Certo? Eu não sei quantos cavalos ele tem Então deixa aí nos comentários você que já andou um desse E sabe quantos cavalos Vou dar uma pesquisada depois melhor Aí eu falo pra vocês o que eu achar Aqui, pelo que eu tô vendo aqui Eu não sei se aqui é refrigerado ou não Olha só um porta treco Né ó, legalzinho O pedal do freio dele que eu me apaixonei Olha pra isso, olha o pedal do freio Olha o acelerador, descansinho ali E aí né, nós burro né Nós não se informa né, ser humano é fogo Eu fui querer abrir o capô né Aí o burro foi na onde? Foi lá na frente Mas esse carro não é na frente o motor Esse carro é atrás Isso que me deixou mais indignado Né Eu falei, meu, se na frente não cabe nada Imagina atrás Agora eu vou tentar eu aqui de novo abrir Esse carro aqui ó Vamos ver como é que abre aqui ó Pronto ó Aqui você encaixa lá Como eu falei pra vocês as colunas Se vocês quiserem ó Você pode encaixar as duas colunas aqui ó E andar assim as duas colunas Certo? O motor dele ó O ponto zero três cilindro turbo Anda muito Repetindo né Anda pra caracas Olha onde tá E ele quer fazer uma revisãozinha De limpeza de bico Etc e tal Ver vela e tal O TBI dele é monstro ó Mas olha o espaço Pra trocar esse filtro de ar Deixa nos comentários Quanto você cobraria Eu quero ver pra tirar a vela Dessa criança aqui ó Já achei aqui as bobinas Olha lá Uma, duas, três Esse é uma maravilha Quando eu fui abrir aqui atrás Não é que o cara falou pra mim O proprietário Que eu fui na frente na verdade né Ele deu risada na minha cara Mas não tem problema Aqui a gente É tudo humilde né A gente ri junto A gente aprende junto Aqui não é bagunça junto né Mecânica anônica é isso aí Unidade pura Eu falei cara Esse aqui parece uma da variante velho Não lembra muito a variante Relembra aí você que já mexeu em variante Brasília etc Relembra aí Parece ou não parece Então esse aí ó É o smartzinho tá Esse é o smartzinho pra você Que não conhecia Aqui atrás Não dá pra levar nem a sogra né Pelo que eu tô vendo Não dá pra levar nem a sogra E aí tá ele ó Ele é três furos Igual o Kwid Ele é aro 15 Mas é um carrinho ó Que eu vou falar pra vocês Eu adorei Sinceridade Eu adorei Muito potente Muito Só não pode ser atrapelado por uma carreta Porque não sobraria nem antena Aqui do rádio Né ó Tá vendo aí ó Ó Teto solar dele ó De lona né Lembrou muito aqueles Cadete GSI Ou era o Escortinho Não lembro Acho que era ele Também tinha sistema de lona Assim igual esse Muito bom galera ó Chuta Preço Em média 60 mil reais É Pra andar de dois Tá valendo né O bom que eu falei pra vocês Ninguém vai pedir carona Tem até um porta-treco aqui de leve Dá pra carregar alguma coisinha aí Mas é isso aí ó Vamos fazer a revisão dele agora Trocar vela etc e tal Vamos ver se eu solto mais um vídeo aí depois aí Da revisão dele Gostei da chave ó Como eu falei Quando ele liga O escapamento é pequeno Lembra muito barulho de De Como é que chama aqueles carrinhos Eu esqueci agora Aquela Puma GTB Lembrou muito barulho de Puma GTB O barulho de escapamento dele Vários ponta-treco aqui legalzinho É isso aí Então deixa nos comentários aí Você que já andou um desse Ah detalhe tá Tem pedal shift também Beleza Deixa nos comentários O que você acha Se você já andou um desse Se você já conhecia esse carrinho aqui ou não Mecânica nos agradece mais uma vez Pela tamanha audiência E pela oportunidade Abraço a todos Tenha um ótimo dia São Paulo 25 de fevereiro De 2023 E se você gostou desse vídeo Curta, comente, compartilhe Se inscreve no canal E ative as notificações Toda vez que eu postar um vídeo novo O Youtube vai notificar você